Senhor, atende a minha oração Com fé eu estou te clamando Eu sei o que com fé vou alcançar O que deseja o meu coração Pedindo o que é bom pra minha alma Pra Jesus alegrar meu coração O que vejo nesta terra não me serve Pois a graça está no meu coração Os teus carros são milhares e milhares E o vento ele voa na expansão O que você precisa nessa hora Segundo Deus vai dar nas tuas mãos Dá glória a Deus da tua prova Pois já chegou a libertação Dá glória a Deus da tua vitória Que já chegou em tuas mãos Dá glória de todo o coração Com fé vai ser de sua missão Sua lágrima chegou na minha glória Já mandei anjo em sua direção Dá glória de toda tua alma Porque essa é tua função Pois Deus voa sobre as asas do vento Por isso me deu essa canção Os teus carros são milhares e milhares E o vento ele voa na expansão O que você precisa nessa hora E o vento ele voa na expansão E o vento ele voa na expansão Dá glória a Deus da tua vitória Que já chegou em tuas mãos 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 Que já chegou em tuas mãos